Melhoras para a gente, para o Brasil, que não está a bom das pernas. Acho que a gente tem que ir além do Fora Termas, já tem que partir para outra coisa, sei lá, botar fogo em Brasília, alguma coisa assim, cercar o Brasil. Vai ter essa passeata aí do Fora Termas agora no dia 31, é isso? Não sei, vai ter que acontecer alguma coisa, não sei o que é. Fora as mortes da mão da PM na periferia, fora a violência da PM, ninguém aguenta mais essa passada. Todo apoio aos estudantes secundaristas de São Paulo, de Janeiro, apoio aos aprendizes das fábricas de cultura, aos artes educadores da fábrica de cultura. Vamos lá, Xangô, para pedir mudanças. Vamos lá. Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí